Caro espectador, você nem imagina, é um filme surpreendentemente bonito e maduro, além de ser um dos melhores filmes originais da Netflix do ano. Eu sou o Arthur, e se essa carta um dia chegar a você, espero que você se inscreva no canal e deixe um like, se ainda existiu o canal, para ajudar ele a crescer. Vamos falar sobre o filme. A trama acompanha Ellie Chu, que é uma jovem estudante que faz um dinheiro escrevendo a redação de seus colegas no colégio. Até que um dia o Paul, que é um atleta desse colégio, ele vai até Ellie para pedir a ajuda dela para escrever uma carta de amor por ele, meio que a contragosto, a Ellie Chu acaba aceitando, e no processo ela acaba por se apaixonar pela Aster, que é justamente a garota pela qual o Paul está apaixonado. Antes de mais nada, eu acho que é legal ressaltar como que esses filmes adolescentes, eles meio que encontraram uma casa dentro da Netflix, porque a Netflix compra esses filmes, está bancando esses filmes, e é muito legal ver que, na sua maioria, eu diria que tirando o Sierra Burgess, são filmes maduros e conscientes das histórias que eles estão contando, e o público que eles estão dialogando, e como que ele traz temas que falam com esse público, além de ter uma representatividade e um cuidado muito grande, que eu acho incrível. E aqui dentro de Você Nem Imagina, não foge ao caso. Começando pelo fato de que a diretora, que é a Alice Wu, ela é uma mulher sino-americana e lésbica, e esses são elementos que são colocados dentro da narrativa, dentro da personagem principal, dentro da Ellie Chu, porque a própria Alice Wu, ela também é roteirista do filme, e ela trouxe muito da vivência dela para dentro da construção e do desenvolvimento da personagem principal, além do fato dela ter o pai, que juntos eles são imigrantes, que vieram para os Estados Unidos, além do fato dela estar descobrindo essa sexualidade, que até então não fica muito claro o que ela conhecia, que são elementos que são tratados de uma forma muito madura, e algo que eu já falei outras vezes no canal, e eu sempre comento dentro do podcast Tênis Verde com a Nathalie, que é justamente o fato de que representatividade importa. Você dá oportunidade para ter outras perspectivas de histórias sendo contadas por pessoas que normalmente não é o homem hétero cis branco, isso impacta nas histórias que estão sendo contadas, e isso acaba por trazer uma representatividade muito grande, que dialoga com pessoas que até então nunca se viam representadas na tela, e eu sinto que você nem imagina consegue fazer isso de uma forma muito soberba. E falando do roteiro do filme em si mesmo, da construção dele, num primeiro momento parece que ele vai seguir um caminho bem batido, bem clichê do garoto que gosta de outra garota, mas ele vai pedir ajuda de uma outra garota para conseguir conquistar aquela garota, só que dentro de você nem imagina, acaba rolando uma inversão do que a gente espera, a gente acha que vai seguir para um lugar comum, ele acaba não seguindo justamente pelo motivo que ele conta sobre relacionamentos, sobre amor, sobre sentimentos, nas suas mais diferentes formas, onde tem o amor paternal do pai com a filha, da filha com o pai, tem esse amor mais idealizado, que o Paul sente pela Aster, sendo que eles nunca conversaram, esse amor de conexão, de sentimentos, de ideias, que a Ellie acaba gerando pela Aster e vice-versa também, e também sobre o amor de amizade, esse amor de companheirismo, que você sente pelos seus amigos, tipo, você tem amigos que você ama, eu tenho amigos que eu amo, que eu estou sentindo morrendo de saudade deles, nessa época de quarentena, de não poder ir na casa deles, de dar um abraço neles. Como a diretora disse numa carta que eu li, ela fala sobre o fato de que o amor tem várias formas, que quando ela era mais nova, ela não sentia, ela não conseguia perceber isso, e depois que ela envelheceu 15 anos, ela conseguiu enxergar essas diferentes formas de amor, e o filme consegue retratar isso bem, e colocar isso dentro de uma dinâmica, de um filme adolescente, com adolescentes, onde é uma fase da vida que você está se descobrindo, você está tentando entender quem você é, onde o amor e todos os sentimentos que você sente são muito confusos, isso ajuda muito, e acaba por ser uma bela construção, e um filme muito bonito. Uma outra coisa que eu acho legal de comentar, é como nesses últimos anos, a gente está vendo que os filmes adolescentes, e séries também, algumas, elas estão indo por um caminho muito mais de ter protagonistas mais normais, menos aquela imagem idealizada do cara bonitão e mega definido, da garota loira e maravilhosa, que parece que tem 32 anos, só que na real, eles estão fazendo papel de adolescente. Aqui não, você sente que os atores, eles têm biotipos mais diferentes, e também tem cara de serem adolescentes. O Daniel Diemer, que faz o Paul, ele é um atleta alto e forte, mas ele é meio destrambelhado, e não sabe falar direito. A Alex Limer, que faz a Aster, que ela é uma garota popular, mostra também que ela tem seus anseios, e a pressão por seguir o que esperar dela. A própria protagonista, que é a Leanne Lewis, ela parece uma garota muito comum, e eu acho isso muito legal, porque vão ter diversas garotas asiáticas, sino-americanas, que vão se ver representadas, e isso é muito bacana. Visualmente, é um filme muito bonito também, ele é carregado dentro dessas cores mais pastéis, que evoca um certo ar de antigo, de nostálgico, de ser uma cidade meio isolada do resto, de ter árvores para todos os lados, parece que eles têm que andar muito para chegar em qualquer lugar. E isso evoca uma certa nostalgia, um sentimento, pelo menos dentro de mim que estava assistindo, de remeter a uma época pela qual eu já passei, que eu tive esses sentimentos confusos, que eu fui me descobrindo. É um filme muito bonito nesse sentido, de você buscar encontrar essas suas amizades também, que você talvez carregue para sempre. Além do fato também de ter algumas composições de enquadramento muito lindas. Uma que me marcou, e provavelmente eu vou lembrar dela ainda até o final do ano, é uma que tem duas personagens boiando, que eu achei muito lindo. Você nem imagina, é um filme que pareceria que ia ser uma comédia romântica, que ia seguir um caminho até certamente clichê, mas acaba por surpreender, por ser um filme sobre o amor, nas suas mais diferentes formas, contado de uma forma romântica e muito bonita. E mostra que representatividade é importante quando você conta histórias que já são conhecidas pela perspectiva de pessoas que nunca tiveram oportunidade de contar essas histórias. E isso no processo acaba por entregar um filme incrivelmente bonito, tocante, e que provavelmente vai ser um dos melhores do ano dentro da Netflix. E isso pessoas, esse é o meu vídeo comentando sobre você, nem imagina, vocês gostaram ou não gostaram, vocês vão assistir, o que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários, e também deixa qual é a sua comédia romântica, ou romance mesmo, favorito de todos os tempos. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like aqui embaixo, que como eu já disse, vai ajudar o canal a crescer, ficar cada vez melhor, então desce o dedo no like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e é isso, até o próximo vídeo. Tchau!